Vamos responder agora a pergunta 7, que é da Cilembre de Fátima Cacheta. A Cilembre é da cidade de Congonhas, aqui em Minas Gerais, a cidade maravilhosa. Vale a pena você visitar. Maneco, qual a paleta reduzida mais recomendada? Na verdade, Cilembre e Turma, a paleta com as cores primárias seria a paleta mais recomendada, mais reduzida que podemos ter. E seria muito interessante as pessoas aprenderem a trabalhar somente com essas cores. Geralmente, azul vital, pode-se usar o vermelho francês ou magenta, pode usar também branco, pode usar o preto se quiser. Tem o marrom, o marrom bandido, você pode usar amarelo. Então, vocês podem usar as cores primárias, então, que é a mais reduzida possível, usar as cores primárias. E aí E aí E aí E aí Obrigado.